Quem seu coração a Jesus entregar Participará das promessas de Deus Verá a salvação, nele encontrará E receberá a herança nos céus A vida eternal só em Cristo acharás A nele poder concedido por Deus Os seus ricos dons aqui receberás E o galardão lá na glória do céu Aceita o perdão Que Jesus quer te dar Confessa ao Senhor Os pecados que tens O teu Redentor Quer do mal te livrar E te enriquecer Dos eternos seus bens O teu coração Vem a Cristo entregar Rejeita o mal E do mundo a ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E vida eternal Na celeste se ame E vida eternal Na celeste se ame E vida eternal Na celeste se ame E vida eternal E vida eternal O que é isso?